Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala o episódio, estamos aqui com mais uma Gameplay Tag para vocês hoje, o jogo Heresis, um jogo de terror cooperativo para até 4 pessoas, mas você também pode jogar ele single player, tá? Ele é um jogo que está aqui, como você pode ver aqui no canto, superior esquerdo, Early Access, ele ainda está em acesso antecipado, não é a versão final, como você pode ver, é a versão 0.5.8, nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, é essa versão, tá? Eu recebi uma cópia desse jogo, aqui do desenvolvedor Ares Dragones, para trazer para vocês um pouquinho de como que é o game, o jogo por enquanto ele está apenas em inglês, tá? Então vamos lá, vamos iniciar uma nova caçada aqui, Begin Hunter, então nós temos aqui a opção de iniciar o jogo offline single player ou multiplayer co-op, a gente pode iniciar aqui como host. Podemos deixar a sessão pública, podemos fazer uma conexão de LAN, jogar em LAN, aqui a gente pode mudar esse personagem, eu não joguei ainda pessoal, então o que eu experimentar aqui, eu vou experimentar com vocês, tá? Olha que legal, aonde eu vou com a seta, ele vai olhando, então a gente pode ir personalizando aqui o nosso jogador inicialmente, eu vou colocar, eu vou colocar, acho que eu vou deixar esse daqui, Color Eyes, tem que mudar a cor do olho, deixar vermelho para combinar com o negócio da testa dele, vamos lá pessoal, então vamos iniciar uma nova gameplay, Eu não conheço nada do jogo pessoal, então é para a gente conhecer juntos aqui, eu vi que parece que é um jogo muito macabro e dá muito susto, achamos já um personagem aqui, um NPC, begin mission, vamos iniciar a missão, cultist, uma missão aceita, departing to Sentinel Island, então, partindo lá para a ilha de sentinela, como vocês podem ver, alô, testando, pessoal, quando eu falo, tem um ouvido, a parte de baixo, dá uma olhadinha embaixo, tem um olhinho, quando eu falo, esse ouvido ali faz um sinalzinho ali amarelo, então, o que tudo indica, é que, quando eu falo, os outros bichos aqui, não sei o que vai ter aqui, vai escutar, tá, e isso eu achei bem interessante, o problema é que, como eu vou ficar falando com vocês aqui, eles vão ficar me escutando toda hora, então, eu vou tentar tirar, microfone aqui, deixar zero de sensibilidade, alô, testando, zero sensibilidade, zero aqui, alô, testando, pode ser aqui, agora, alô, testando, é, agora eu estou falando com vocês, e, o ouvidinho ali embaixo, do lado do olho, não está, não tem nenhum símbolo, vamos lá, vamos explorar, um jogo de terror, pessoal, então, é, pode ser que eu tenha, bastante sustos aqui, explorado, zigue-zague, aqui mesmo, achamos o caminho, tem um corvo aqui em cima, o que temos aqui, um livro, episódio game holds the book of the order, livro da order, peguei o livro da order, da ordem, peguei mais essas braceletes, que não sei porque que serve, peguei um frasco, peguei, uma lanterna, beleza, número um aqui, eu pego a lanterna, número dois, eu pego o livro, número três, não sei, quatro, não sei, não faz nada, não posso carregar mais nada, opa, achei um mapa, o mapa é o M, que abre, quando aperto o botão direito, eu consigo visualizar melhor o mapa, porém, como é que eu sabia onde eu estou nesse mapa, né, o que é isso aqui, não sei, o que é isso que eu peguei, pessoal, não sei, change language, as línguas que tem, inglês, francês, espanhol, essas outras línguas aqui, por enquanto não tem português ainda, tá, F, E, Q, vamos ver os controles aqui, só para a gente ter uma ideia, se tem alguma coisa, put settings aqui, espaço, beleza, corre, pula, E, interage, lanterna, o livro é 2, screw 3, mapa, drop book, ou mapa G, e o voice chat é T, tá, G, ah, para eu colocar o mapa na, no, posso dropar o book, ou mapa, tá, e essa pedra aqui, posso pegar também, relíquia, return to console, relíquia, beleza, acho que é a relíquia, listen closely, my, the devoted followers, of the cult, use sacred duties, to, expel the abomination deck, for tools, the ties upon the cursed idol, pessoal, eu não, tem muitas palavras que eu não sei, então eu vou tentar ir pela, pela dedução aqui, tá, pela, pelo contexto, hum, para conquistar o fim, eh, you must seek, seek out, the, the, the sacred pages, of the river, the taming of the wonder, the book holds, the power to radiate, with an ominous light, when one of its page is near, your task is to locate, all of the pages, and restore the book, to its complete state, so that we may harness, its might, and vanquish, the lutesome entity, death hunts, that hunts, haunts, this place, fail me not, for the consequence, of our failure, our die, entende, and then we'll have to use this book here, here, when I'm going to use it, Ainda não sei. Esse daqui é o screw. O que eu fiz agora? Acabei de usar ele. Não era pra eu ter feito isso. Acabei de usar ele. Beleza. Eu não vou ler tudo, pessoal. Quem quiser, quem entende inglês, tá? Dá um pause no vídeo e lê aí. Pra entender aí a história. Se fosse em português, eu até leria. Mas vamos lá. O objetivo desse vídeo é a gente conhecer um pouco sobre o game. Ver um pouco da narrativa dele, né? Ele ainda é um jogo que tá em acesso antecipado. Mas, pelo que eu ouvi, o pessoal falando dele. É um jogo que dá um pouquinho de medo. Alguns sustos. Vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda. Estou curioso. Os trevinhos. The hunt begins. Caçada começou. Ai, meu caramba. Olha aqui. O que temos? Beleza. Cara, que macabro isso. Olha. Que doideira. Tem, parece que tem uma casa lá. Vamos lá. São ambiente. Dá um medinho também. Parece que tem um telhado ali. Parece ser um telhado aquilo ali. Mas, eu fiquei curioso pra ver o que tem lá. Out. Ote. Mind mute score. velho wine de mil não é o nome disso aqui mesmo em português não é celeiro silo opa é onde que eu tenho minha bolsa a tal G eu jogo o mapa já mostrou aqui no mapa onde nós estamos que essa localização é no canto superior esquerdo do mapa aqui beleza já sabemos onde nós estamos tem muita coisa pra explorar só olhando isso daqui sabendo que nós estamos aqui dá pra ver que tem muita coisa aí pra explorar ainda é bom não consigo carregar mais tá ai caí deixa eu ver tem uma escada lá dentro é acho que não dá pra entrar não vamos ver se tem por baixo também não tá opa olha isso aqui doideira as nuvens muito doido tá vamos lá tinha uma casa aqui próximo telhado parecia ser um telhado vamos lá vamos lá tô achando estranho que tem um olho ali embaixo ah quando eu corro olho eu fico mais visível acredito eu quando eu agacho olho fecha que eu fico menos visível entendi e aqui e aqui o que temos discursor opa será que alguém me viu que o olho arregalou ali embaixo tá caramba o discursor nossa mano caramba que susto velho já morri de cara in death conquista alcançada já ganhei uma conquista galera morrer e ganhar uma conquista então conquista é muito fácil de ganhar nesse jogo eu acho que eu tinha que tacar a lanterna naquele local ali muito provavelmente precisaria estar com uma lanterna naquele local doideira esse aqui vou dar uma uma volta aqui pra ver o que tem aqui nesse local aqui como se fosse uma safe zona que doideira macabro esse negócio morrer não Tchau, tchau. Tchau. Vamos descer. O que é esse cara aqui? Veremos. Descer lá e vamos tentar andar com uma lanterna agora, né? Talvez a lanterna... ...afaste aquela... ...escuridão. Tchau. 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 Parece que eu não estou no mesmo lugar. Parece que eu não estou no mesmo lugar. Será que ele vem aleatório? Ele vem em lugares aleatórios? Pode ser. É, mas esse daqui já tinha. Tá, vamos lá. Vamos pegar esse aqui. O que isso aqui faz eu não sei, mas eu vou pegar tudo isso aqui. Será que eu tenho que ficar com o livro? Já veremos se é o livro que eu tenho que ficar na mão. Pra prender aqueles bichos. Tchau. O livro começa. O livro começa. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que foi lá, hein? Vou tentar agora usar esse... ...esse livro aqui. Se não der, depois eu vou usar a lanterna. Tem também esse negócio aqui, ó. Ah... Não deu tempo de ler. Be careful. of you what okay this is cursed ground be careful yo what you decide cuidar com que você deseja ai caram é agora não não me matou será que é porque eu to com esse livro na mão pode ser né ou pode não ser também ou pode ser outro lugar que eu esteja vamos ver no mapa onde eu estou não aparece onde estou no mapa não sei porque eu fiquei eu me senti mais seguro com esse livro na mão aqui apesar de talvez não ter nenhuma ligação como que aconteceu anteriormente opa o que temos aqui em cima são pedras parece que tem um farol lá e farol lá eita tá muito alto e curioso agora vai ter tudo aqui assim não tem uma arma Olha lá, 3 barra 30 Ah Com o livro a gente vai Pegando essas outras Essas outras informações aí no mapa Vamos lá na direção do farol Opa, tem um negócio aqui embaixo Que é isso Cara, tem um bicho lá no meio Não for uma estátua, né Opa Tem um bicho aqui Tem um lá atrás Pelado This is cursed ground, be careful 4 barra 30 Ai caramba Deu medinho ali Chegar ali, eu quero ver quem é essa pessoa que está aqui Está sem cabeça Precisa de cabeça Está dizendo que aqui precisa de cabeça Onde que eu vou achar essa cabeça Ah, cara Se eu morrer, eu morri Vai, me dá um susto aquele negócio ali Tenho quase certeza Disso Blood veil No empty Blood veil Blood veil Bom Não me assustei Menos mal Isso é uma boa coisa Cara, muito macabro Eu estou jogando isso aqui à noite Só para vocês terem uma ideia The world house discovery Ai caramba, barulho é esse? Ah, tá tendo muito barulho, mano Olha o monstro lá fora, cara Parecia um daqueles monstros Que eu tinha pegado ali na Ai, meu Deus Naquelas, naquelas imagens Vamos dar aparelho ali Antes eu vou ver o que é isso aqui Tá, seria interessante se fosse em português, hein Mas Vamos jogando Vamos fazer isso, sei lá E doido Isso lá Fedeira, cara Fedeira 6 barra 30 Cara, o que eu faço com isso aqui Descendo Talvez indo mais perto desse monstro Negócio lá Acredito que eu posso passar aqui Caramba, eu vou morrer E aí Vamos lá. O negócio vai me pegar a qualquer hora. The Offer. Oferindo a oferta. O clique retornou. Ai. O que estava acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Perdão. Quebra... A... A lanterna, cara. Que doido. Agora estou sem. O cara que estava sem cabeça aqui também. Red. Precisa de cabeça. Pedra. Segura. Tem luz. Segura. Ah. Me matou. Eu acho que eu tinha que usar aquela parada ali. Hum... Acho que eu tinha que ter usado. Aquele negócio ali. Madman Cultist. Mission Difficult. Cultist. Sentinel Island. Beleza, pessoal. Já morri duas vezes. Já deu para ter uma ideia do que é um jogo de exploração ali. É... Tem uma pegada bem diferente do que eu sou acostumado a jogar. É um jogo que é muito importante que você leia. Ah... Para você entender um pouquinho as coisas ali que estão em inglês. Então, para quem manja em inglês eu recomendo. Quem não manja em inglês tão bem quanto eu. Como eu. É... Na verdade, se eu fosse pegar ali para ler um por um. Calmo. É... Devagarzinho ali. Até aí eu ia conseguir entender um pouquinho melhor. Mas... Eu não vou perder muito tempo na gameplay. É... O objetivo era mostrar como que era o jogo. É... Talvez eu dê uma olhadinha na internet. Veja como que funciona melhor. Entender um pouco de como que é melhor mais o jogo. Porque a ideia era começar a jogar do zero mesmo. Assim como qualquer um de vocês fariam. Né? E... Já deu para a gente ter uma ideia de como que é o game. Porém... Para se aprofundar mais. Precisa... É... Entender um pouco mais de inglês. É... Ou ver alguma gameplay aí que... Mostre realmente... O jogo mais a fundo. Para entender o que a gente faz com aquele livro. O que a gente faz com aquela outra... Que era o Screw ali. Que ele falou. Né? É... Eu consegui entender que... Quando a gente chega perto daquelas... Aparições... Negras lá. A lanterna. Ela quebra. Então... Tudo tem... Tudo tem... É... Acredito que tudo tem um... Tutorialzinho ali. Mas... Estava tudo... Em inglês. Né? Como vocês puderam ver. Então... Para quem imagina em inglês. Eu acho que... É um joguinho que dá para a gente perder algumas horas. Com certeza. É... Mas eu vou ficando por aqui. As primeiras impressões que eu tive. Ambientação. Som ambiente. Muito bom. Gostei. O que eu não gostei. É que não tem uma tradução em português. Para a gente poder... Aproveitar melhor. Né? Eu vou jogar ele em off. É... Tentar... Fazer essas traduções ali. Com mais calma. Tentar entender o que é cada uma das coisas. E se eu acabar gostando do jogo. Eu acabo trazendo... Eu vou trazer outras gameplays para vocês. Tá? É... Explicando melhor. E... Se aprofundando. Né? Um pouquinho mais. Beleza? Então é isso aí pessoal. Vou indo nessa. Quem ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Deixa aquele like. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.